Pessoal, mais um vídeo no canal Guimei dos Pipa, forte abraço pra nós. Hoje, ó, tá aqui uma pessoa tão especial, cê é louco, minha filha, mano, Alice aqui, ó. Dá oi aí, filha, dá oi pra todo mundo, fala boa noite. Aí, ó, Gustavo, aí, rapaziada, lá do começo dos vídeos lá, sumiu, mas tá aparecendo de novo aí, ó. Hoje, fazer o projeto incentivando a empinar pipa, mano. Aí, agradeço o Lapela, mano, esse é o que foi que o Lapela aí deu pra mim fazer esse vídeo, mano. Da hora, top e sensacional, que é uma ideia do que? Incentivar a empinar pipa, mano. Aí ele me deu essa arte aí, ó. Cadê, filha? Vamos mostrar aqui. Olha o tamanho da nave, um metro, certo? Escolhi a comunidade aí do gato, mano. Perto da marginal aqui, onde nós empinamos pra próximo. É onde que nós vamos deixar esse pipa aí, mano. Vamos ver se alguém vai pegar na molecada, torcer pra molecada pegar, né, Gustavo? Torcer pra molecada levar embora, mano. Bora, acompanha o vídeo até o final, tá top, mano. Tamo chegando já, ó. Comunidade do gato, rapaziada, os prédinhos aí, ó. Habitacional. Aí tá Alice, Gustavo. Bora, pai, mais um vídeo. A nave, na mão aqui, ó. Tamanho da Alice, Alice. Deixa eu ver, segura aqui. Segura, pra ver. Ó, tamanho da Alice o pipa, ó. Ó o tamanho, ó. Nave, hein, mano. Lapela, rapaziada, o pipa aí. Agradeço, meu parceiro. Tamo junto aí pra... Por ter participado aí, mano, esse projeto aí que nós vêm fazendo aí, mano. Da hora, mano. Aí, ó. Ela tá na comunidade. Bora. Olha a Alice aí, ó. Manda um tchau aí, Alice. Vamos ver quem vai pegar esse pipa aí. Bora. Chega. Terceiro, chegamos aí, ó. Tem uns moleque ali jogando uma bola, ó. Se liga. Olha que dó. Tô uma par de moleque, mano. Nossa, colocar esse pipa, vai dar zuzuzum. Olha aí, ó. Gustavo tá segurando o pipa. Porque é o seguinte, mano. Tô na frente da comunidade, certo? Esse prédinho aí, ó. Da hora. As quadras. Aí, ó. Então é o seguinte, ó. Eu vou amarrar ali, mano. Antes desses moleques sair. Aí, Alice aí já tá pulando em cima da mesa. Vira. Sai daí de cima, filha. Sai daí de cima, gatinha. Vou amarrar aí antes desses moleques sair, mano. Vamos ver o que vai dar. Vou deixar o Gustavo aqui. Eu vou lá amarrar. O Gustavo vai filmando aqui. Fechou, Gustavo? Aí, rapaziada. Bora. Vou amarrar lá. O Gustavo vai ficar aí. Dá pra ver aqui, Gustavo? Dá pra ver o rosto certinho? Aí, rapaziada. Ó. Vou lá amarrar. Escolher ele no portão ali. Não é que tá jogando a quadra. Vamos lá. Desculpa, não é que sai. Vamos ver o que vai pegar, mano. Bora. Chega. Vamos lá, Alice. Vamos. 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 Vamos lá, vamos ver se a moica vai pegar agora, bora Vem pra cá filha, vem pra cá Isso, levanta aí, levanta Olha a moica, olha a moica, olha a moica vai pegar rapaziada, olha a moica vai pegar Vai pegar, vai pegar, vai pegar mano, vai rápido mano Olha lá, vai desamarrar, e aí tio, chega, acosta, vem aqui, vem aqui Rapaziada, foi rápido tio, tá pego menino E aí meu parceirinho, chega aqui Qual é teu nome? João João, você mora aqui? Sim E aí, você viu pipa da onde mano, tá lá dentro da quadra? Não, vi ali ó Você viu ele ali, pintando, tava na onde? Tava lá dentro da quadra Lá dentro da quadra lá, olha que da hora rapaziada, top mano, rápido mano E aí, é seu pai, fechou? Pega esse pipa pra você aí mano É incentivando e empinando pipa aí, fechou? O tio é o Guime dos Pipa Tio tem um canal lá no YouTube, depois se você quiser assistir lá, beleza? É seu mano, tá aí ó, tá pego Quer deixar um abraço pra alguém? Quer deixar um abraço pra alguém? Quer falar com alguém? Mandar um abraço? Não? Aí ó, é teu Tá aí rapaziada, tá pego, tamo junto molecão É seu Agora ele se quer brincar no parquinho aí, Gustavo, foi rápido Molecão já foi embora, ó Estourou Lá pra quadra, ó Tamanho da nave E aí lá pela, tamo junto parceiro, agradece aí meu Tamo junto de verdade mesmo, o molecão é felizão, ó Estourou Estourou, mas não é que jogando bola aí, ó É isso aí rapaziada, comunidade, ó Toma Tá pego papai Bora, é só quebra Os molecão lá, tudo com pipa na mão feliz da vida, ó Eita pai, o Navona, mano